Que outros falem da sua vergonha, eu falo da minha. Olhe, mãe, a pálida mãe, como apareces manchadas entre as nações, entre os imundos, te destacas. De teus filhos o mais pobre jaz abatido, quando sua fome era grande, tens, teus outros filhos ergueram a mão contra ele, isto ficou notório. Com as mãos assim erguidas, erguidas contra seu irmão, passeiam insolentes à sua volta e riem na sua cara, isto é sabido. Em tua casa, grita-se alto a mentira, mas a verdade tem que calar. Então é assim? Porque te louvam os opressores em roda, mas os oprimidos te acusam, os explorados te apontam com o dedo, mas os exploradores elogiam o sistema engenrado em tua casa. E nisso te veem todos esconderem-lhes a barra do vestido ensanguentada do sangue do teu melhor filho. Ouvindo as falas que vende da tua casa rimos, mas quem te vê corre pegar a faca com a vista de um fascínora. Ó Alemanha, fale da mãe, como te trataram teus filhos, que assim apareces entre os povos, um escárnio e um pavor.